A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL São 10 horas da noite Eles deveriam estar cansados Depois de viajar o dia inteiro Mas não estão E a gente está fazendo uma dinâmica Para que eles se conheçam E para que a gente também conheça o que cada um gosta e sabe fazer Para a gente montar os grupos de amanhã Todo mundo tirou foto E a gente espalhou essas fotos misturadas pelo grupo Cada um teve a missão de achar Quem era aquela pessoa que estava Que ela tinha recebido a foto Depois que achou essa foto e eu recebi a minha foto Agora eu tenho que escrever atrás dessa foto No que eu sou muito boa Para saber quais são os super poderes que esse grupo tem Que vão trabalhar juntos nos próximos dias Cada grupo ganhou uma cor e uma missão O laranja ficou com a missão De fazer um vídeo manifesto Os roxos ficaram com a missão De encontrar o melhor formato Para contar os projetos E o Azul ficou com a missão De espalhar esses projetos Pelas redes sociais E para executar cada uma dessas missões A gente distribuiu os grupos ao redor da mesa A mesa existe Porque a gente acha que uma mesa É a combinação perfeita De um momento de diversão Porque também é um lugar onde você come, bebe Se diverte e de compromisso É um lugar onde você assina coisas Onde você faz coisas Então quando a gente está trabalhando ao redor da mesa É sempre que a gente quer que seja essa combinação das duas coisas Muito divertido Mas também que a gente produza coisas com muita qualidade Para a gente produzir coisas com muita qualidade A gente acredita muito que tem momentos Que você tem que ter cabeceira Quem está na cabeceira é que toma as decisões A gente fala que uma cabeceira de mesa Tem que ser uma pessoa que já errou muito Tem uma pessoa que tem bastante experiência naquele assunto E tem que ser uma pessoa muito apaixonada Pelo que a gente está fazendo Porque mesmo que eles não saibam Como resolver aquele problema especificamente Eles estão tão conectados com aquela coisa Que eles vão dar um jeito de resolver aquilo Uma das mesas tem doze crianças e dois líderes Que eles vão criar juntos o conteúdo e a forma de fazer um vídeo manifesto Então como emocionar, inspirar e comunicar Tudo isso que eles sentiram para as outras pessoas O resultado final deve ser realmente um vídeo Que traduza quem são eles e o que eles querem para o mundo Um outro pessoal, que é a outra mesa Estão ali junto com as crianças e os professores Tentando entender qual o melhor formato de contar a história Como fazer um método para contar as narrativas Das histórias dos meninos de um jeito bem inspirador E a mesa que eu estou mais presente com a Lu e o Bruno É como que a gente vai divulgar isso Como cada criança se torna um multiplicador dessa ideia Para mostrar para as famílias, para os amigos, para as comunidades Mas também para escolas de outros estados Que também é possível E que eles não estão sozinhos se eles têm uma ideia para fazer A gente veio para cá para resolver problemas na verdade Resolver problemas que existem na sociedade hoje em dia e no mundo inteiro A minha sensação é de tipo Cara, eu vou mudar o mundo, que massa Algo com vontade, algo que está fazendo com muita garra É para dar certo Esse exemplo eu vou levar para a minha escola Como trabalhar em equipe Estar aqui hoje Poxa, eu vi do lugar mais longe que eu fui Há três horas de onde eu moro Ou duas horas e meia se duvidar Aí de repente estou em São Paulo E eu não estou acreditando ainda Para mim isso ainda é um sonho É muito emocionante estar aqui com vocês Representar a escola Estar fazendo amizades E eu acho muito importante isso Que nunca cabe isso Porque isso é muito importante para cada pessoa que está aqui hoje E isso é isso Se tivesse a acontecer qualquer coisa errada A gente faria outro Tentaria de novo Porque os erros são um caminho para a perfeição E mostrar que com pequenos atos você pode mudar Você pode fazer a diferença na vida das pessoas e na vida da sociedade E aí